E aí É É um bichão mesmo, opa A parte do que eu tô lá vando aqui Ele, eu não tenho aquela claca, deixando aquele dia Eu tenho uma lavoura lá que fica tipo assim, se eu der uma montanha Aí fui fazer um teste De que fato eu consegui subir lá? Eu consegui subir com Aquele case que é tudo cheio de listeira Que é o mais forte do jogo Consegui subir com ele Consegui subir com o trator que veio lá Da JBL E aí, pô, tá me empurrando, pô Encheu, encheu Meu Deus É Não é Dá 4 Puxa, que foi Vai Caraca, tá muito mais rápido, meu Deus Vai 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 Não, não escutei, na verdade. Para a rua, isso? Não, não, não escutei mesmo. Não precisa de atenção. Qual que é a tua cidade mesmo, Alice? Solidade. Paraíba. Olha só esse trecho deu 75%. É. Cabe com ela, está aí dentro, pô? Vai ser de pouco, acho. 59 mil, né? Acho que é, 59. É. Caraca, se você encher... O que sabe, maldita? Se você encher, aquele modo lá do negócio de carregar, tem que vir no mínimo duas vezes, essas carretas para carregar a máquina. Ah, tá. Então, essa árvore aqui no meio não está dando certo, não. É, eu estou pegando um pouquinho aqui, enquanto eu estou pegando ali, senão não vai dar certo, não, velho. Pô, não tem que vir aqui no meio. Ando um pouco, Alice. Não dá a volta, pô. Porque tu podia ter ido só... Só ter vindo pelo lado ali, velho. Pronto. Ah, depois a gente pega só aquilo daí, velho. Opa! Pode, quando tu encerra o vídeo, eu vou tirar aqui, viu? Oi? Quando tu... Antes de tu encerra o vídeo, tu avisa. Tá faltando gasolina, daqui a pouco nessa máquina que vem. Ah, eu estava nessa máquina aí, que tem 350 litros. Caraca! 276. Encheu. Esse aqui tem 1.514. Caraca! Esse outro caminhão chegar até lá embaixo é muito. É, eu me lembro da água vez que eu colhi isso aqui só, assim, nessa máquina. Era eu e a gente ali fora, no caminhão. É, é o bichão mesmo, hein? Eu dei uma máquina, só tem dois dias pra colher tudo isso aqui. Por isso que eu... Ai, ai, ai. Ô, tu, tu tem o mapa RBL? Eu não. Ô, eu vou... Eu vou... Daqui a pouco eu vou dar uma olhada lá no site que eu comprei o mapa RBL. Eu tenho que baixar ele. Só que... Ontem... Ontem, eu comprei junto com... Com... Com o... Eu comprei... Paguei... Errou! Bicho, eu paguei o dia desse aí. Aí chega. Era pra ter chegado ontem. Depois eu vou ver no site da RBL. Mas por que chegar? Por que a gente não deixa fazer o download? Então, então... Chegar... Não, tipo assim, chegar é... Liberar. Manda o link aí desse site aí, velho. RBL? É. R$20,00. Só manda o link, então. É. Ó, que legal. Viu tudo pro meu nariz? É falar de RBR. Eu tô... Oitenta e oito por cento aqui, já. Ah, vai dar uns dois metros aqui. Eu tô ouvindo algum sinal do motor e se consome. Peraí, vai na frente, irmão. É. Peraí. Não deu. Ah, caralho. Esqueci de desligar essa porra. Eu não. Vai, vai, vai. Vou subir a serra do Rio de Rápido. Aí já deu. Já deu. Uh. Vamos medir quantos metros deu. Putz. Eu falei dois metros. Vamos descarregar? Tô indo com o trator aqui. O T-8 aqui, já. Passar pelo lado de 300. Ah, né. Não é coisa. Uh, fazia. Deixa eu achar o meu carro. Tô indo com o T-8 aqui, já. Tô indo com o T-8 também, aqui. A gente, foi tipo assim, ó. Quando a gente comprou o nosso primeiro T-8, era o T-8 normal. Aí, parece que eu passei um dia sem dia aqui na favela. Quando foi no outro dia, a radia estava pronto. E hoje, comprou prato com mais do outro. Aí, comprou no um dia. Eu faltei no outro. Quando eu cheguei, era no dia que eu faltava. Um dia antes a gente tinha feito a rota. Nos outro dia, parecia que a família tinha mudado e tudo. Tem um tempo aqui, tem um tempo aqui que a gente estava só colhendo o meu negócio. Eita, pô, eu sou que isso aí foi. Os coromão, tem que já estavam colhendo de silage, já estavam olhando tudo aqui. Aí, outro tempo que eu faltei, já estava começando a fazer feio. Aí, eu ainda acho inútil aquelas máquinas lá de cortar madeira. Agora, agora que não tem lag, dá pra cortar legal. Ah, é? Nossa. Agora vai ser de boa, velho. Vai. Está interessante cortar madeira. Vai lá ver? Vale. Porque antes não dava. Os caras vinham, cortavam, deixavam aquele monte de árvore lá e eu tinha que ir lá e catar tudo aqui do lado. Nossa, velho. O ponto. Você lembra daquela vez que a gente foi juntar tudo? Então. Cara, a gente demorou uma hora, velho. A gente deve ter ficado uma hora ali, velho. Não fez nada, só deixou com aquilo. É? E ainda não conseguiu terminar, de tanto que tinha. Nossa, velho. Foi muito legal. Teve um dia que naquela floresta que vocês começaram. Estou bem no começo, porque tu e aquele bicho lá, como é que não? Que teve a ideia lá de começar aquelas madeiras. Putz, caraca, saiu do negócio de seu querer. Uma puta filha. Que vocês começaram a desmontar a sua floresta lá em cima, perto do negócio. E a gente estava indo para a traseira, com o primeiro negócio de pegar madeira. Que era eu no trator e tu no negócio. Porque a gente começava a digitar. Era ponto no negócio aqui, no mouse, pegava madeira e eu só no trator. Era digitando aí. Aí ia lá, pegava, voltava. Nossa. Eu plantei um monte de árvore nova lá. Opa. Ah, uma hora dessas aí. Vamos organizar para a sua fazenda, porque está tudo jogado, está tudo controlado. Assim, ó. O que funciona? É, assim, ó. A gente está aqui ali. Só que, assim, ó. A gente, quando a gente vai usando, a gente começa a usar. Por exemplo, assim, a gente vai fazer uma coleta de milho. E aí, a gente vai me perguntar. Coleta de milho e coleta de outra coisa normal. As duas usam muito empanamento. Aí, a gente tira muita coisa de dentro, que aí está organizada. Retira muita coisa. Aí, para botar, tem que ser um dia, assim, para aí, que até não é fácil. Aí, a gente vai e bota. E coleta de outra coisa, velho. Aí, as plantadeiras, as coletadeiras todo dia, para fazer. Aí, tem que trazer bazuca, tem que trazer caminhão, tem que fazer um inferno, tem que fazer tudo. É. Estou levando a coletadeira de beterraba aqui no Cicí. Aí, para plantar, aí, tira as plantadeiras todo dia. Aí, bota para trabalhar. Aí, sai tudo. É, o negócio é, tipo, o negócio é tirar e guardar quando terminar de ocupar, velho. Só que o problema é esse. Tirar e guardar. A bonha é falta. O problema é nem tirar, o problema é guardar. É, então. 95% aqui, silagem. Ih, tem mais coisa para levar aí, hein. Ah, mas nem um... Ai, eu não sei que tem muita coisa que... Fala. Então, já está quase cheio. Depois tem que, tem que passar em cima dela. Eu vou tentar fazer mistura para, para, para o negócio. Falou. Tchau, tchau, vem aqui na... Vem aqui na... Na silagem aqui para a gente... Compactar ela. Estou levando mais silagem aí. Então, enquanto isso eu vou compactando aqui. Aham, tem. Bah, peraí, deixa eu ver esses negócio aqui. Acho que tem mais caetinha aqui. Tá com 50% só de compactação. Então, o carretão aqui vazio. Eu achei que estava cheio. É de caminhão. Compactar isso aqui e depois fechar. É sério, velho, velho. Fala. Acho que o que tem aqui... Será que o que tem para colher e dá para encher as duas que faltam? Não sei. Mas assim, quando for para vender, no sério, vamos fazer aquele sistema automático, porque... Se não, eu vou demorar três dias e quatro na linha. Quatro precisarem para vender tudo isso daí, velho. Aquilo lá vai agilizar muito. Pega... Compra um monte das esteiras lá. Coloca... Dividido ali. Deixa o tempo 120 vezes e vender tudo em... Do estoque. Ah, vei, tem uma patroa aqui. Não sei se é. Tem que eu ainda não terminei de descarregar aqui. Já tem mais dois carretão... Quatro carretão ali para... Para descarregar depois. Está com 80% aqui já. Aqui tem 21%. Aqui ainda tem muito que encher ainda para depois pôr a lona, né? Não, não. Eles fizeram um quebra-mola gigante aqui, não sei porquê. Calma, 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 calma. Aqui você não coloca mais não, ou você vai compactar? Compactar. Vamos passar daqui para ver se compacta. Ah, tá. Passa bem devagarzinho assim. Passa bem devagarzinho assim. Passa bem devagarzinho assim. Não, não vira essa porra. Ai, cara. Não tem que fazer nada. Não volta inteira. Não volta inteira. Oba! 100%. Agora eu vou cobrir ela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.